Olá! Eu sou a Perla, estou de volta com o Plantas vs Novos 2. E agora temos, nesta semana, a violeta encolhedora. E depois a gente tem a reforçada. E, por sorte, estão em alta as plantas da família da encantamento. Adoro as plantas mágicas. Vamos ver em alta agora se elas fazem sucesso, né? Hum, tem o polvo, tem galinha, preguiça devoradora. Ah, e mais alguns deles. Vamos começar com o deck de plantas mágicas, né? Como tem o polvo, não vai adiantar colocar muita coisa no gramado, tipo o hipnogumelo. Então, vou pegar bruxovelã, psicove, encantamenta, um produtor de sóis, que eu não sei se tem sóis ou não. E o narcisórico, como sempre, que ele ajuda. Bora lá, preguiça devoradora. Só ela tem três zumbizinhos. Acabaram sóis. Brincadeira? Vamos nesta. Tem que plantar muita salva solar aqui. É bom que a psicova já vai atuando logo de cara, né? Bom, o torneio tem três minutos. Vamos dar uma aceleradinha, né? O psicovo, só um minutinho aí, que eu preciso de sóis. Oh, parece um negócio que é feio, hein? Ah, é um touro. Foi hipnotizado, voltou pra trás. E o outro... Nossa, tem galinha, caramba! A psicova não dá conta das galinhas. Vou precisar de outra estratégia. Porque tanto a psicova como a bruxa de valã não seguram as galinhas. Vou colocar aqui o poder do adubo, né? Dá uma encolhida nos zumbis. Eu estava perdendo. Melhorou um pouquinho agora. É que agora elas vão enchendo o gramado de... Elas não, né? A bruxa de valã vai enchendo o gramado de plantas. Então dá uma seguradinha um pouquinho nas galinhas e no touro, daí por diante. Mas, nossa, é bastante zumbi, hein? Vamos de mais. Enquantamento. Por enquanto, sob controle. 1 milhão e 71. E mais ou menos. Vamos agora com o deck de canhão. Apesar que tem galinha, né? Não posso esquecer das galinhas. Vou pegar junto com o relâmpago. Narciseólico. Bomba rosa. Peropulta. Sálvia solar. E vamos nessa. Recarregar. Não tem muitos sóis. Dá para plantar só isso? Vou dar uma aceleradinha, que ele é meio lerdinho. E não esquecer do chunco com o relâmpago, né? Senão, chega as galinhas e pronto, né? Aí. Beleza. Agora vamos pôr mais peropulta. Bomba rosa. A vantagem é que agora com as galinhas, meu problema está resolvido. Conjunco o relâmpago, né? Dá um choquezinho. É, só tem um problema, né? O polvo. Ah, e tem a preguiça devoradora também, que a gente aqui não tem a ajuda. Das plantas mágicas para hipnotizá-los, né? Nessa. Eles são muito fortes. Dá para dar uma atrasadinha neles com os perus. Vai ser um forte, hein? E acabou o poder do adubo. Usei tudo. Até que cai bastante sóis do céu, mas aí eu não sei se é o suficiente. Quer falar que eu não vou pegar nenhuma planta de sol? Agora eu fiquei bem perto com as minhas plantas, hein? Olha isso. E também tem bastante polvo, jogando polvo nas minhas plantas. Nenhum poder do adubo. Ah, mas acabou também. Ah, chegou agora. 1.201. Não foi mal, não. Até que foi mais ou menos. O único problema é o polvo. Daqui a pouco não tem mais planta, né? Está tudo coberto. Bangsetia. Triple ervilha. Carambola. A bangsetia é muito eficiente contra o polvo. Ela só demora um pouquinho para carregar. Bom, a preguiça devoradora é imune ao frio. As plantas de gelo estão em baixa. Então, não vou nem testar. Vamos de deck de ervilha. Quero ver o fogo agora. Tronco flamejante. É... Triple ervilha. Narcise eólico. Trepa ervilha. E salve a solar. Porque tem sóis, mas... Olha o prevenir, né? Recarregar. Nossa, o sal não dá para nada. Vamos fazer o seguinte. Vamos ver se eu consigo colocar os troncos, pelo menos. Com as trepervilhas. Não, não consigo. Ô, mas aí fica ruim, hein? Deixa eu colocar pelo menos. Olha aqui o encolhedor aqui. Até que eu consiga gerar um pouco de sóis. Para colocar pelo menos as trepervilhas. Pena que eles já vão embora, né? Acho que eu consegui colocar o... Coloquei uma trepervilha ali na frente. Para dar uma desacelerada no touro. Porque senão ele vem investindo. Aí se ele encontra a planta na frente, ele para. Olha, tá vendo? Ele vem com tudo, ó. Certo é plantar alguma coisa mais na frente. Já chegou os polvos. Deixa eu dar uma reforçada aqui nas... Nas triple ervilha. Eu esqueci da violeta encolhedora, né? Para dar um jeito nos devoradores. Esqueci completamente. Era só colocar a violeta encolhedora. Que os devoradores ficariam pequenininhos. É que daí é tanta loucura o jogo que a gente esquece. Vou arrancar aquele polvo dali. Aí. No outro grudador é no pé do zumbi. E no outro grupinho de zumbis a gente coloca... Mostra da solar. É, chega uma hora aumenta bem a quantidade de sóis. Aí dá para completar bem as plantas. Oito segundos. Vamos pôr tudo o poder do adubo. Aí é... Agora não ia dar tempo de pôr outro. Dois milhões e novecentos e trinta e cinco. Beleza! Deck de ervilha é show mesmo, hein? Maravilha! Olha, ganhou a pinhata! Marga tordoante. Dente de leão. Mabelha. Disparamenta. Vinha explosiva. Aquecimento. Douradinha. Trepervilha. Narciseólico. Continua. É... Impressão minha ou a... Ai, a trevadeira é a última planta. É... Não é muito animador, não. Vamos fazer um teste agora com os espinhos. Quer dizer, parte espinho, parte outra planta. A gente junta tudo. Então, vamos de... Ahn... É... Quebrabo. Narciseólico. Perfuramenta. E podia fazer uma mistura aqui de alguma coisa, né? Não só plantas de espinho. Sem ser gelo, né? Que está negativado. Eu pensei na casca elétrica, mas ela é uma planta com alcance mais curto. Já usei bomba arroz. Vamos trocar agora, usar alguma outra coisa. É só se eu pegar o feijão laser. Feijão laser é eficiente contra a galinha, né? E o junco relâmpago eu já usei. Espingueado, eu acho ele muito lento. E caro. Mas vamos lá. Vamos nessa. Peguei então tudo de perfurante. Recarregar. É baratinho, eu sei. Mas se não se eu for, eu vou tirar. Vou colocar... Ah, não tem muitos sóis, né? Pensei que ia dar pra mim completar tudo. Ai, não peguei plantas que produzem sóis. Pronto, agora lascou. Como que eu vou esquecer das plantas que produzem sóis? Vamos colocar espinhos já, pra ver se ajuda a gente. Essa lascou, hein? O que dá pra mim fazer é aumentar a quantidade de espinhos. Aí. E daí até os zumbis passarem por ali, eles levam um pouquinho de dano. O meu problema agora tá no touro. Se ele passar pelos espinhos... Vou aumentar a quantidade de espinhos de novo. Ó, tem que usar a estratégia. Já que você fez caca. Devorador chegou. Deixa eu colocar uma velha com colhedora lá. Que daí ele quebra o espinho. Dá pra impor a velha com colhedora. Não deu ainda. Aqui, agora deu. Mais espinho. Aqui, vamos salvar. Tem o polvo, né? Ele joga polvo nos espinhos. Não, o polvo joga polvo nos espinhos. É, a pontuação não tá lá. Aquelas coisas. Mas até que tá dando pra sobreviver. Só com espinhos? Fala a verdade. Uma velha com colhedora pra você. Quatro, três, dois, um. Nossa! Essa foi demais, hein? Não que os espinhos vão mal, mas... Faltou estratégia, né? Hipnogumelo. Cenoura do poder. Não é que faltou estratégia. Eu esqueci da planta do produtor de sol. Vamos lá, meu filho. Ah! Achei que tinha travado. Vamos consertar isso agora. Agora, eu não sei se eu tiro o feijão laser. Se eu tiro... Vou tirar aqui brabo. Deixar o feijão laser. Eu pensei na dor do chofra também, mas... Deixa eu ver o custo de sóis dela. Duzentos. Nível cinco. Feijão laser nível dez. Vamos testar de novo agora direito. Recarregar. É, deixa os... Espingueado. Vou começar plantando umas... Só ver o celular que eu vou tirar de sóis. Aí depois eu já coloco os espinhos. Opa! Vou colocar já antes que eu perco o controle. Colocar mais um espinho. Aê! O feijão laser daí, como ele atravessa toda a fileira... Se ele vai arrancando os polvos dos espinhos. Pelo menos é... Escutou essa a minha intenção, né? Olha que onde está o danado do polvo. Polvo touro. Você vai colocar o envelheio de colhedor aqui, ó. E, ó. Dá uma reduzida nos zumbis. Aê! Olha que é muito polvo. Olha a fileira aqui encheu todinha. É que daí pelo menos os zumbizinhos desaparecem, né? É, não é aquela mega pontuação. Mas um milhão quatrocentos e nove. Não está ruim também, não. Deu para ir bem. Ganhei umas mentas. E é isso aí. Por enquanto vou ficando por aqui. Porque logo mais temos a fase reforçada. E depois temos por último a trevadeira. Daí é a semana toda. E depois, na próxima semana... Acredito que já seja o Ruína Gumelo, né? Que daí já é diferente. E vamos indo, né? Então é isso aí. Quem quiser deixar a estratégia para mim, de vocês, deixa. Eu vou testar. Gostei do deck de ervilha, é óbvio, né? Sempre é muito bom, né? Mas vamos ficar quietinho, né? Antes que o jogo descubra. E é isso aí. Então, vou ficando por aqui. Obrigada a todos. E até mais!